O que é o Vôleibol? Eu estou aqui mostrando um projeto nosso aqui, ajudando ele e eu como amante do vôleibol que sou, estou aqui colaborando com a camisa da fera, o pessoal da fera que nós jogamos por campos ano passado e estamos aí trazendo esse trabalho aí, trazendo inclusão social. A gente está aqui fazendo esse trabalho aqui para a glória de Deus e do amante do esporte, isso aqui também é ação, os atletas de Cristo em ação, os atletas de Cristo para a glória de Deus. É isso aí, vocês que estarão vendo isso aí, se quiserem nos contactar, nos ajudar em oração ou apoio financeiro, tentem contato com a gente, tá bom? Isso é um projeto que nós estamos aqui na periferia de Dakar, são crianças de 12, 13, 14 anos, nós estamos trabalhando com eles aqui. Um abraço a todos, que essa semana venha a ser benção para vocês aí. Um abraço, queridos. 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 Ok? Flape la base. Não, flape. Flape. A base do Averi Chamo, Flape. Depois vou fazer essa a passo, vou ver. Flape. 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 Tens o braço. Descende um pouco. Não, não, não. Lançar. Não lança direto. Lança a encroche. Olha lá. Eu vou pegar um cão. Mais tarde. Claro. Eu vou pegar um cão... Aqui, olha lá. Eu vou pegar um cão. Vamos lá. Ok. Vamos, Sanche. Atá. Ok? Vamos. Vamos. Então vamos, aprende os alunos a ver. Vamos lá? Vamos fazer com isso a tudo. Aprete os alunos a trame lá, e aprende os alunos a ver. É isso aí gente, é isso aí Os Atré de Cristo em ação Para a glória de Deus, voleibol Para a glória de Deus É isso aí queridos, obrigado a você que está vendo Um abraço a todos Obrigado